Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Paulo Finuras sobre Psicologia Evolutiva. Esta é uma área que me interessa há já algum tempo e o Paulo é um ótimo convidado para a discutir, pois é dos poucos académicos em Portugal com investigação e prática neste campo. Falámos a propósito de dois dos seus livros mais recentes, Primatas Culturais e Bioliderança, embora, na verdade, a conversa tenha acabado por divagar ao sabor da pena, como é hábito deste podcast. Uma vez que mergulhamos logo em aspectos aplicados a este tema, vale a pena aproveitar esta introdução para explicar rapidamente de que trata esta área. O que é então a Psicologia Evolutiva? A definição mais sintética é talvez de que é uma área que tenta, de certa forma, casar as ciências sociais e as ciências naturais. Para isso, estuda a origem da nossa espécie, isto é, o processo evolutivo que deu origem ao Homo sapiens, sob a lente da Psicologia. A investigação nesta área concentra-se em identificar quais os traços da personalidade humana que consistem em adaptações da evolução relativamente ao ambiente em que o Homo sapiens surgiu e viveu a maior parte do tempo. No fundo, trata-se de aplicar ao comportamento humano a mesma lógica de seleção natural, social ou sexual que a Biologia Evolutiva usa para explicar a estrutura física ou a genética dos seres vivos. A grande vantagem desta área da Psicologia Evolutiva, para mim, é a possibilidade que nos dá de ir à raiz de muitos fenómenos que a Psicologia Geral tem estudado de uma forma algo isolada da Biologia Humana. A desvantagem, ou o perigo, é claro que é isso no erro de ver todos os comportamentos humanos contemporâneos sob esta única lente. No fundo, é aí que está também o desafio. Perceber até onde chega, ou até onde não chega, a explicação evolucionista para a Psicologia Humana. Já vai longa esta introdução, mas justifica-se porque foi uma conversa que me deu imenso gozo de gravar. Espero que gostem também de a ouvir. Paulo, muito bem-vindo ao podcast. Obrigado. Este é daqueles temas que eu queria falar já desde o início. Já vamos no episódio 20 e tal, e finalmente pegamos nisto, porque é um tema ultra interessante. Como o Paulo diz, é uma área, esta área da Psicologia Evolutiva, que está mais ou menos relacionada com a Biologia Comportamental também, mas no fundo é a parte humana, digamos assim, dessa área, é um tema interessante porque, por um lado, faz uma espécie de ponte, ou permite fazer uma ponte entre as ciências naturais e as ciências sociais, se quisermos, ou seja, entre a Biologia, por exemplo, e a Psicologia, ou a Sociologia, ou a Antropologia, do ponto de vista das ciências sociais e humanas. E, por outro lado, é uma área que tem implicações em quase tudo. É difícil encontrar algo que tenha a ver com o ser humano ou com a sociedade para que isto não tenha implicações, quase tudo. Em minha área, falávamos há pouco, a economia tem, vai beber aqui algumas coisas da economia comportamental, e tem mesmo uma área que é, obviamente, o nicho da economia evolutiva, ou evolucionista, não sei qual é a tradução, que está exatamente relacionada com isto. Só para dar, se calhar, antes de avançarmos para falar daqui alguns pontos concretos que são engraçados, só para dar aqui uma apresentação do tema, para quem não me conhece, A Psicologia Evolucionista tem como pressuposto que a nossa psicologia, a nossa psique, a nossa psique está embutida na nossa própria biologia e resulta de adaptações que ocorreram durante a evolução aos desafios do ambiente, e que são comuns a toda a humanidade, de certa forma. Desenvolveu mecanismos adaptativos. Exatamente. Ou seja, no fundo o que diz, e isto é, parecendo que não é relativamente polémico, mas também, para mim, é mais ou menos evidente, é que a evolução ao ambiente não terminou no pescoço. E, portanto, da mesma forma que nós nos tornámos bípedes, que ficámos com membros mais guios, por exemplo, comparativamente com os homens anteriores, também o nosso cérebro foi evoluindo ao longo destes milhões de anos e, particularmente... E continua. E continua, exatamente. E, aliás, até há quem diga que acelerou, o que é curioso. Sim, embora também haja evidências que, de há 10 mil anos esta parte, encolheu um bocadinho, mas isso terá a ver com a hipótese da domesticação da própria espécie, não é? Agora explique lá isso. Há um autor, agora está-me a escapar aqui o nome, que refere a isso... Parece haver algumas evidências, do ponto de vista da paleoantropologia e da arqueologia, de que o cérebro foi crescendo, que foi um dos grandes conflitos que a natureza teve que resolver, não é? Desde logo do tempo da gravidez. Exato, sim, sim. Essa é uma das aplicações do mais pedido. E, portanto, terá sensivelmente, quando iniciarmos a agricultura, ter-se-á com quem colhido um bocadinho, por já não necessitar de continuar a aumentar as dimensões. Certo, certo. E esse autor chama, que por acaso, curiosamente, é um economista. Sim. Eu descobri a referência... E não, eu já conheço. Agora que o Paulo disse isso... É um economista e o que ele refere, o que ele assia e defende é que terá a ver com o que ele chamou a domesticação também da nossa própria espécie. Claro. Ao domesticar-nos, portanto, teremos ficado com a dimensão necessária para resolver os problemas adaptativos. Sim, e acho que deve estar relacionado com... De certa forma, enquanto grupo, temos resolvido muitos dos desafios ambientais que forçaram o crescimento do cérebro. E, por outro lado, a nossa especialização levou a que não precisássemos de ter um cérebro tão polivalente. Se nós nos compararmos com o ser humano pré-histórico, digamos assim, nós hoje em dia temos uma polivalência muito menor. Nós tornamos-nos... Por exemplo, nós estamos a gravar com microfones, que eu não construí. Estamos a gravar com computador, que eu não construí. Sentados em cadeiras, que eu não construí. Eu, tal como o Paulo, estou, de certa forma, especializado, não é? Eu acho que até tem alguma coisa a ver com isso. Pode estar a... O que está a dizer... Mas pegando aquilo que estávamos a falar antes e em ligação com isto, a perspectiva, a perspectiva atual, quando eu falo da perspectiva da PE, é para abreviar a Psicologia Evolutiva, para não estar sempre a repetir. Exato. A perspectiva da PE, neste domínio, é a ideia do cérebro modular. Sim, isso é um conceito interessante. E é um conceito muito interessante, porque... Até porque é... Desculpe-me interromper, até porque há muita gente que discorda dele. Exato. O que o torna mais interessante. Particularmente interessante. Há sempre a haver discordâncias. Mas é um ponto contencioso, é o que eu quero dizer. É um ponto... O que, aliás, isto implica até uma ruptura muito grande com os conceitos clássicos da inteligência, não é? Porque a visão do cérebro modular vem dizer, basicamente, e a ideia do modular é uma... É uma metáfora, não é? Sim. Mas é uma boa metáfora, como muitas outras. Nós temos módulos para resolver problemas específicos. E não um módulo global polivalente, não é? E não um módulo global. Aliás, o Kanazawa, por exemplo, é um desficientíssimo, não é? A própria inteligência fluida, que nós vulgarmente chamamos KI, não existe enquanto módulo de resolução de problemas específicos. Ah, é? E há uma... É. E não uma inteligência geral. São absolutamente santos. Porque a ideia... É o chamado G, não é? A ideia da inteligência geral está errada, porque, na verdade, não há inteligências gerais, há inteligências específicas para resolver problemas específicos. A questão... O que eles dizem... O que é geral é que este módulo foi-se disseminando em toda a polissão, em toda a espécie, não é? Isso é que está na geral. Sim. Mas não há uma inteligência como somatório das inteligências. Mas os proponentes da inteligência geral, não é? Esse é um tema... O que aí a inteligência geral não sabe o mesmo, não é? A inteligência geral, no fundo, que normalmente chamam... Eles abreviam por G, não é? O G, que é... Fator G. Fator G, exatamente. Que é... O que ele postula não é que há uma inteligência geral, é que as inteligências específicas estão correlacionadas. Ou seja, uma pessoa que é muito inteligente em letras, verbalmente... Sim, algumas correlações... Há uma correlação com a inteligência lógica. Nós sabemos que existe, sim. Não é que é a mesma coisa, acho que eu. Embora essa possa ser questionável. Mas, considerando estes diferentes módulos e entrou um cano no que estava a falar há pouco, estes diferentes módulos são, no fundo, os mecanismos adaptativos que nós fomos desenvolvendo. Exato. O que é que isto tem de interessante? Para mim foi uma verdadeira... Revolução. ...epifania, não é? É que, de facto, isto consegue integrar uma raça de coisas que estavam desintegradas, na minha perspectiva, e fez-se uma luz autêntica, não é? Exatamente. Até há pouco tempo, enfim, e ainda, não é? O que prevalece no domínio das sexes sociais é, basicamente, é basicamente a ideia de que, de facto, a evolução no homem parou no pescoço. E porquê? Porque isso é politicamente correto e porque sabe bem ouvir isso, não é? Esse tal debate do Nature of a Snurter... Esse tal debate que está-vos a falar em outro. Sim. Para contextualizar. Esse debate do inato e adquirido, atualmente, na verdade, dentro do quadro da PE, já nem sequer é discutido porque já não faz sentido. E não faz sentido porquê? Porque, se pegarmos, por exemplo, naquilo que o Maíra fala, o Maíra é um biólogo que tem trabalhos notáveis sobre a evolução e ele tem um conceito muito interessante que é o conceito de abertura de sistema. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que... E vai mostrar porque é que esse debate já não faz sentido o inato e adquirido, não é? Porque há, de facto, uma coevolução. Dos dois, exatamente. Dos dois. Não dá para destrinçar, no fundo. Porque o nosso sistema tem essa particularidade. Vem aberto de início preparado para receber os inputs do ambiente. E, portanto, ele vem com abertura para adquirir a cultura. Sem qual não se desenvolve. Eu preciso, exatamente. Mas isso é a nossa natureza. E o que durante muito tempo se quis fazer e continua-se ainda a fazer, que é o tal modelo padrão das ciências sociais, é a partir do princípio que há a tábua rasa, porque convém que haja uma tábua rasa. Nós sabemos, exatamente, não é rasa. Claro. E vem bem escrita, não é? É uma série de coisas. Porque cai-se logo num extremo. Porque se essa pode-se por acaso vingar que não há, de facto, uma tábua rasa e que, de facto, os elementos que estão pré-existentes são importantes, isso levanta uma série de problemas que são incómodos. Pronto. Há uma série de temas que são incómodos nesses países. O que a pena é, mesmo quando há críticas, não serem fundamentadas. Serem as críticas só, tipo, às vezes, à domine ou... Já me aconteceu isso, não é? Porque as pessoas... Neste quadro, sobre a questão da evolução, eu devo dizer uma coisa até muito mais chocante. Eu acho que há muitos colegas meus, mesmo, na área, que nem sequer conseguem perceber o conceito da evolução. Ou ainda nunca perceberam. A ideia que há... É muito mais sofisticada do que pode parecer-me. A ideia que há... É porque é muito simples ao mesmo tempo. Sim. Porque o algoritmo da evolução é extremamente simples. Como, aliás, a natureza é extremamente simples. Só que para ser simples, isso implica o patamar máximo de complexidade para chegar à simplicidade. Isso é que é difícil, é tornar simples. O que é diferente do simplismo, de cair em explicações simplistas. Eu costumo dar um exemplo a brincar, que eu acho que muitos colegas meus, quando eu falo, ou quando me criticam sem qualquer base, me colocam, é que faz-me lembrar aqueles indivíduos que fazem aqueles cursos de leitura rápida, de russo, e há um indivíduo que fez um curso de leitura rápida de russo e depois de... Então, e como é que correu? Correu bem. Correu muito bem. Então, e já leste o Guerra e Paz, já tem o que é que traz? É, pá, mete guerra, não é? Pronto, mete guerra. E é isto que tem a ideia que tem a da evolução. Fazendo aqui uma brincadeira com a Chalgoria, mas muitos deles desconhecem uma série de princípios ligados à evolução. E a ideia de que nós ficamos isentos das forças da evolução, estamos como cacima da natureza, retirámos o homem da natureza, basicamente. Porque isto tem que ter a natureza muito mais complicado quando não percebemos que tudo o que nós fazemos é a nossa natureza. É a nossa natureza. Mesmo a cultura é a nossa natureza. Claro. E portanto, não se trata de nenhuma superentidade que superior é a nossa própria natureza a funcionar. E nós continuamos a ser uma extensão e estamos dentro da natureza. A questão é que isso implica como é... Acaso eu lhe queria falar disso porque uma das implicações que isto tem, já agora, dando um passo atrás para contextualizar isto que acho que é importante, um dos princípios da psicologia evolutiva é o chamado princípio da savana, que no fundo não é mais do que dizer que o grosso do nosso período enquanto espécie foi na savana. 99%. 99%, dependendo de onde nós se é os primeiros homens ou há 2 milhões e meio de anos ou... Não, não, então aí, 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 não, não. Não, não, não. Há 2 milhões e meio, pô. Recua só, se recuarmos só, eu costumo dar isto mesmo quer em aulas, quer em formação, explico isto quando falo sobre liderança, por exemplo. Vamos considerar que aquilo que é mais consensual neste momento, até algumas escavações feitas em Marrocos há pouco tempo porem isto em causa porque ainda fazem-nos redatar isto mais para trás. Exatamente. Aquilo que é relativamente consensual é que o homem moderno do qual nós fazemos parte tem 200 mil anos. Exatamente, vou mostrar. Se considerarmos os 200 mil anos, que já é uma boa dose de tempo, digamos assim, e convertermos isso, eu gosto muito de convidar o pessoal a fazer este exercício, porque é um exercício giro. Como nós não temos consciência do que é que são 200 mil anos, não temos, não temos essa capacidade. Então, vamos converter esta escala numa outra escala. Em vez de pegarmos em 200 mil euros, perdão, em 200 mil euros, era bom, porque não dava jeito. Este lápis foi importante. Pegamos em 200 mil anos e convertemos-nos num metro. Fazemos uma reconversão de escala. Um metro já é mais fácil de nós entendermos o quê. Então imagina bem, num metro, ou seja, 100 centímetros, penso que ainda não se alterou, não é? Os últimos 10 mil, nota bem, 10 mil, estão no último meio centímetro. Então, o que quer dizer que, eu costumo dizer, a gestão moderna, tem 200 anos, está aonde? Os últimos 10 mil estão no meio centímetro, onde é que estão os últimos 200 anos? Não é? E a esta escala, vendo esta escala, percebe-se melhor o que é que se quer dizer com as tais pressões que fazem com que o nosso cérebro esteja ainda fundamentalmente formatado para trabalhar com os problemas da savana. Não teve ainda tempo de fazer este upgrade. E vai levar muito tempo ainda. E a alimentação é um excelente exemplo, eu costumo dar esse exemplo. Sim, sim. A alimentação é um exemplo típico. Continuamos por N razões evolutivas orientadas para açúcares e para gorduras. Como se, não soubéssemos se comemos amanhã, como se fosse raro e tão difícil como era na savana encontrar açúcares e gorduras. Exatamente. Aliás, falei disso no... E o resultado é as doenças que temos. Exatamente. No episódio sobre a nutrição, que é um ponto interessante, que não é fácil, não é fácil depois destrinçar, mas claramente parte da verdade está aí. Daí o princípio do desfazamento. Exatamente. Que decorre do princípio da savana. Exato, sim, sim. No fundo... O que acontece é que o ambiente mudou tão mais depressa a um ritmo de tal ordem como ainda está a mudar e vai continuar, não é? Porque a mudança, a diversidade e a mudança ao longo tempo é a primeira característica da evolução. E, portanto, esta mudança está a ser um ritmo mais forte do que aquilo que o nosso céreo parece estar capaz de aguentar. Enquanto espécie, dou-me o referinho, enquanto espécie. E, portanto, obviamente que vamos adaptando, não é? Uns melhor, outros piores, pois repercute-se, digamos, em todos, cada um à sua maneira, mas há um desfazimento ainda entre as respostas necessárias e as exigências deste ambiente. As pressões deste ambiente colocam outros problemas para os quais nós não estávamos preparados. Claro, claro. Exatamente. E dá erros. Exatamente. E dá uma série de, a nível cognitivo, a nível comportamental, dá uma série de erros, como, por exemplo, essa questão da propensão para o consumo de açúcar. Como na liderança? Como na liderança, já lá vamos. E dá-nos uma série de enviasamentos cognitivos. Claro. Aversão à perda e uma série de coisas. Um deles, que, curiosamente, não vinha no seu livro pelo menos explicitamente, e eu penso muitas vezes, e nos leva àquilo que o Paulo estava a falar há pouco, é a incapacidade, ou a grande dificuldade em pensar de uma forma que não é um binária, a preto e branco, e o desconforto com a ambiguidade. Por exemplo, o que é que este campo traz? Este campo da psicologia evolutiva traz às ciências sociais uma grande, uma dose de ambiguidade, porque o que diz é, nós somos o animal, como toda a gente sabe, portanto, sujeitos ao processo evolutivo, também no cérebro, não somos o animal, não estamos tão presos à nossa natureza como um cão está, porque a nossa evolução... Porque o nosso sistema é aberto. Porque o nosso sistema é aberto, justamente, e porque evoluímos em grupo, e porque criámos alguma coisa chamada cultura, mas também não temos a blank slate, não temos a tábola rasa, ou seja, não vimos ao mundo, digamos assim, por escrever. E esse meio termo, que não é meio, é algures, no espaço que está no meio, é uma ambiguidade, quer dizer, obriga-nos a estar na incerteza, e o ser humano tem muita... Isto vê-se em N coisas, em N tópicos de discussão pública, se vê isto, que há uma grande dificuldade em estar no meio, e leva-nos a partir para um extremo. Se nós não estamos num modelo, temos que estar no modelo contrário. Socialmente é muito difícil de gerir isso, e vê-se muito no debate político, vê-se menos, imenso. Por exemplo, quando a pessoa parte de um modelo, quando a sociedade se larga um modelo, tende a ir para um modelo oposto. Por exemplo, a questão da identidade de género, que falávamos em Neóf, e que eu falei com o Luzvig Kripal, por exemplo, para mim é um exemplo claro disso, que é a sociedade viveu durante, depende da sociedade que quisermos falar, mas pós-revolução agrícola, nos últimos 10 mil anos à vontade, vivemos, ou 12 mil anos vivemos, com um modelo patriarcal, quer dizer, homem e mulher, cada um com funções específicas, de repente percebemos, e acertadamente, que aquele modelo já está desfasado culturalmente, e depois queremos ignorar que há diferenças biológicas entre os dois sexos, que é evidente que existem, mas querer partir desse modelo, e ao mesmo tempo não esquecer que existem diferenças biológicas, é estar num meio terreno, que é muito difícil de gerir, eu acho que há uma grande dificuldade em... É difícil de gerir, e propenso de facto a extremismos, sem querer olhar para outras evidências, para outras investigações, é quase querer negar a existência da masculinidade, e da feminidade associadas aos géneros, incluindo em termos de valores, não é? Claro. Por exemplo, um dos modelos com que eu trabalho, eu penso que sabes isso, do Hofstad, quando fala na dimensão masculinidade-feminidade, que levanta sempre, se leva mesmo na formação, porque as pessoas estão agarradas perante o mesmo significado, e atribuem significados, que não são aqueles que querem ser dados, não é? Mas, por exemplo, eu refero a investigações de que quando se vai, por exemplo, pesquisar valores dentro de uma população, o valor da masculinidade, o que está associado ao género da masculinidade, conquista, a ação, etc., a guerra, a guerra é um assunto masculino, sempre foi. Claro. Isto parece que, o que queremos dizer é assim, não, isto é testosterona, não tem nada a ver com isto. Tem, tem muito a ver com isto. Não, a guerra, por exemplo, e a violência... É dominantemente praticada por homens. Não há praticamente mulheres a praticar crimes violentos. eu tenho investigação feita sobre isso. Há dois anos atrás, tive a oportunidade de convidar-me, pediram-me isso, e eu estive fazendo algum trabalho de investigação sobre isso, questão da criminalidade. Eu já andava a escrever algumas coisas sobre isso, ligadas à questão da liderança. E eu sento isso para mim extremamente claro. A tendência da propensão para a liderança de ser ocupada por homens. Exatamente a mesma da criminalidade. Inclusive os rácios são muito parecidos. Porque esse tipo de atividades têm bases fortemente associadas à nossa evolução, à evolução do homem e da mulher ao longo da nossa história. E é evidente, e eu sou o primeiro a defender, por isso é que eu me custo às certas críticas que eu ouço, porque eu sou o primeiro a defender que precisamos de mais mulheres na gestão. Eu defendo isso acérrimamente. Hoje, para mim, isso é claro. Agora, não é como se pensa que vai acontecer assim. Claro. Porque quando se começa a escutar este assunto, começa-se a perceber que há coisas muito mais complicadas por trás disto. Exatamente. Que é a questão dos custos da parentalidade. E o Paulo agora fez um ponto importante que é quase a chave da análise deste tipo de tema em termos das implicações que tem. que é a lógica disto, e é desta conversa que nós estamos a ter, e deste campo da psicologia evolutiva, que tem algumas polémicas por causa disso, não é dizer que nós não vamos fazer mais do que é a nossa biologia. Se fosse isso, ainda estávamos na sabana. Claro. Tudo o que nós fizemos na sabana foi ir para além da nossa biologia. O que é dizer é uma coisa distinta dessa. É dizer, nós vamos para lá da nossa biologia, mas não podemos ignorar a nossa biologia. Absolutamente. No fundo... Sabendo que ela existe. Mas deixa-me dizer isto de outra forma. Aliás, eu tenho este modo, que é o sistema... Antes disso, havia um indivíduo, Chekhov, dizia assim, uma frase que acho que é bastante eloquente para explicar o que eu quero dizer. A única forma de mudar o homem é mostrar-lhe como é que ele é. Exatamente. Exato. E se nós queremos de alguma forma intervir no sistema da natureza, o que não é mais do que a natureza é intervir sobre si próprio, no fundo. Temos de conhecer as regras da natureza. Exatamente. Porque a melhor forma da travessão ao rio é conhecer a corrente ao rio e não negar a corrente ao rio. Não, não há corrente nenhuma e a gente faz um... Ah, e vamos ver como é que conseguimos ajustar isto. Exatamente. O que é que acontece? Essa frase é muito boa. Como é que é? Para mudar o homem... Para mudar o homem tem que se mostrar como é que ele é, para que ele ganhe a consciência de como é que ele é. Porque isso reflete-se em tudo. Não sei se já pensaste nisso ou se muitas pessoas que nos eventualmente estejam ouvido já pensaram nisto. Eu já escrevi sobre esta questão, por exemplo. Se pensarmos um bocadinho, isto é uma coisa que nós também não nos sentamos a pensar nisto todos os dias, pensámos um bocadinho. Vejamos a democracia. Quando olhamos para a democracia como sistema político, o que é que nós verificamos? A maioria dos países é democrata ou não é democrata. Sendo que isto não é binário porque está a graus de democracia. Claro, justamente. Também é um espectro. São as poliarquias, como o Dahl chamava, não é? Mas dentro dos graus, uma democracia considerada plena que reúne todos os requisitos, oito a nove requisitos. Se aplicarmos esta grelha, nós vamos verificar, e nem é preciso aplicar esta grelha, mas se aplicarmos esta grelha, que aliás é usada para algumas organizações, algumas instituições, o Econo, e isso tem rankings sobre isso. E eu estou a dizer isso porque o meu último artigo que saiu na Rádio Pública e na Ciência Política é exatamente sobre esta questão. A perspectiva biológica sobre a própria democracia. A maioria das cidades humanas não é democrata. A esmagadora não é democrata. Mas nem perto, se aplicarmos o grau de democracia plena. E sobretudo não foi a democracia. Há democracia com falhas, até a Estados que não são democráticos. E, mais uma vez, é preciso entender a nossa própria natureza. Porque quer dizer que se não é a maioria, quer dizer que nós não caminhamos da democracia para a democracia. Nós caminhamos coisas que não são democracia para a democracia. Mas o percurso e o produtos são o quê? É a herança evolutiva. A nossa propensão para as estruturas hierárquicas, como outros mamíferos e outros primatas. E a democracia não deixa de ser uma estrutura hierárquica. É uma estrutura hierárquica participativa através das pessoas que são criadas. e depois há outro ponto interessante que a pessoa aprende com esta área que é a democracia é muito mais do que simplesmente a questão que o Tocqueville falava da ditadura da maioria, da maioria mandar. É muito mais do que isso porque isso é biológico. Mas mesmo essa maioria, essa maioria, essa questão é biológico. Justamente. Porque o conceito de maioria prevalecer nem sequer é um exclusivo humano. Não é, não. Exatamente. Os viados decidem com base no maior grupo para onde vão. Há muitos macacos que decidem com o maior grupo para onde vão. Esse conformismo e seguro grupo até com o mecanismo de defesa, não é? Que nós também praticamos. Exatamente. É uma herança que nós temos. E por isso é que o que se leva a quê? Temos de ter muita atenção para manter a democracia. A democracia tem de ser cuidada e, de facto, é como o Churchill dizia, quer dizer, é o pior de todos, não contando com todos os outros. Exatamente. Não encontramos um melhor ainda, não é? Mas isso tem mesmo que ser construído porque a nossa tendência não é para isso, de facto. Pode ser que daqui a 100 mil anos provavelmente isto seja tudo ridículo que está agora a ser dito. Mas nesta fase, neste estágio, ainda é assim. Negar isto, é como querer negar a matemática na engenharia que não faz sentido. Para mim já não faz sentido. Há outros que fazem e eu respeito isso. E a questão da democracia como... Se compararmos a democracia com a anarquia, por exemplo, o problema da anarquia é justamente ir contra a natureza humana e não quer dizer que não dê para criar algumas bolsas de anarquia mas se forem criadas contra a natureza humana dificilmente vão perdurar. O problema que estávamos a falar de anarquia é uma coisa que é anomia que não tem nada a ver com a anarquia, não é? Isso é mais uma das coisas que levanta problemas. Só que voltando um pouco atrás e ao centro da que estávamos a falar, se olharmos para isto nesta perspectiva nós vamos verificar que o que está a acontecer agora é quase como se ainda não tivesse acontecido à escala evolutiva. Isto pode parecer estranho. Sim, sim, claro. E estamos ainda tão pressionados tão pressionados e tão presos enquanto espécie é tudo aquilo que é típico da savana e a malta ainda não percebeu já não estamos na savana a maioria já não está na savana a savana é um ambiente que desapareceu provavelmente irá desaparecer e a continuação será esta e nós estamos a levar tempo a fazer este projeto e cometemos muitos erros e há erros dramáticos o caso da liderança eu insisto em princípio porque é um caso típico continuamos a escolher líderes erradamente em muitas situações desde logo continuamos a escolher homens o erro começa logo por aí quando em muitas situações já não é necessário e altamente duvidou-se que pelo facto de serem que os homens têm algum talento para a liderança não têm absolutamente nenhum isto é chato para malta está a ouvir se calhar é pá mas não temos nenhum talento especial sim sim têm mais têm mais testosterona e têm mais o facto porque as mulheres têm mais apetência isto agora é polêmico que eu vou dizer as mulheres também são entre aspas responsáveis por isto porque é que são responsáveis nesta perspectiva porque no fundo o que os homens fazem permanentemente é aplicar aquilo que os avis chamavam tem a ver com o princípio do handicap exato que é dos mais interessantes exato e eu escrevi uma coisa uma vez sobre isso meio a brincar e meio a sério porque até era a sério tive de pôr meio a brincar para não baterem muito que é porque é que há mais há sempre tantas mulheres bonitas nos salões automóveis não é? tipo é logo apelidado uma série de coisas porque muitos nisso que é lê é o que está escrito quando eu falo de facto não é porque se vendem mais carros estão lá mulheres bonitas embora embelezem bastante aquilo e o que acontece é que o que está ali está ali em representação embora tudo o que acontece leva às questões da liderança ou seja quem escolhe é a mulher e como quem escolhe é a mulher o que o homem faz é procurar por vias legais a maior parte deles ilegais 10% encontrar recursos que o torne atrativo esta é que é a questão nesta arena de reprodução que existe porque esse é o objetivo último é a reprodução nem sequer é sobreviver sobreviver é um meio esse é um ponto importante é isso que os homens fazem é procurar ter recursos e mostrá-los para que se tornarem atrativos porque não são selecionados para a reprodução e não sendo selecionados para a reprodução a pior coisa pode acontecer é ficar fora da corrida claro exatamente ok e há um ponto interessante disso que é que é muito engraçado nós temos o dobro dos antepassados mulheres face aos antepassados de sexo mas clima tem imensa piada e é exatamente o reflexo disso os homens metade dos homens perderam a corrida em certo sentido e os outros ganharam duas corridas e infine continua a acontecer com a questão da poliginia com a questão da monogamia com as discussões todas à volta disso pode ser na sociedade atual por exemplo nós não temos na sociedade ocidental poligamia mas não é muito difícil encontrar casos mas estás a dizer poligamia queres dizer poliginia poliginia que é dos homens poligamia é o termo mais genérico mas temos pessoas que se casam várias vezes não nós temos continuamos com muita poliginia com muita mesmo sem um artigo não deves perder isso de uma investigadora eu acho que eu tenho me contatado com ela por escrito mas até lhe perguntei da última vez se ela é portuguesa porque ela chama-se Fortunato o último nome não me lembro agora do primeiro só me lembro de ela vira Fortunato mas não é exato ela está em Londres tem um artigo excelente sobre a questão do casamento da antropologia ligada ao casamento e há um mapa que ela mostra da investigação que é extraordinário se considerares que não apenas ter mulheres ao mesmo tempo mas ter várias mulheres sequencialmente tipo a poliginia sequencial ela continua a dominar mas é isso que eu estava a falar tem que haver sempre um limiar tem que haver no sentido há um limiar da poliginia em todas as sociedades mas mais uma vez porque a mulher é esperta é inteligente porque uma mulher preferida número 2 ou 3 em determinados contextos pelas variáveis e que nome sobre tudo conceitos de esquecer é óbvio que é muito mais inteligente ser o número 2 de um indivíduo com muitos recursos ou o número 3 do que de um que não tem recursos e não lhe garanta reprodução quer dizer onde é que está o que é que não está aqui a perceber agora o efeito em geral que isto tem em termos de pressão que existe dentro dos géneros e daí a guerra dentro ou intra sexual no caso dos homens pela busca dos melhores recursos pela busca dos melhores meios ou a capacidade de mostrar perspetivas ter bons meios que o tornem atrativo mas aquilo que eu falava há pouco o Paulo Agosta chamou-lhe poligenia sequencial não sabia se era esse o termo e isso nós vemos em Portugal não precisamos sair de Portugal para ver isto nós vemos que é muito comum vermos o caso dos homens bem-sucedidos que se casam 3, 4 vezes durante a vida no fundo não é mais isso é o prémio é exatamente isso só que é sequencial porque a nossa moral condena a poligenia e bem e portanto é sequencial e se calhar muito mais paralela só que nós não sabemos também a certas coisas complicadas eu pensava que o Paulo estava a falar disso no início e até há uns casos conhecidos de poligenia mas isto para dizer que esse prémio continua a existir há um ponto aí importante que o Paulo fez e eu acho importante referir para quem nos está a ouvir que é muito importante em relação à forma como a natureza evoluiu deixa-me dizer uma coisa para terminar a sua conclusão é por isso que a maioria dos líderes são homens é exatamente por isto que a maioria esmagadora dos líderes são homens claro que isto pode ser amplificado ou reduzido por via cultural em alguns aspectos mas no Japão ainda é mais amplificado o rácio de homens e mulheres em gestão topo no Japão é de 97% de homens 3% de homens é uma sociedade muito masculinizada e é que tem valores mais masculinos e não só e outros estudos têm replicado isso mas à parte disso este padrão é geral é genérico não interessa aqui nada se varia um ponto ou dois pontos por cento não interessa nada este é o padrão é 90% homens 10% e se fizeres qualquer análise ou meta-análise de estudos feitos etc e mesmo historicamente em caso de topo de facto de decisão o rácio é este é 9 por 1 9 por 1 mas isto resulta agora confundir isto com o que nós gostaríamos que fosse ou o que é que achamos sobre isto isto é outro assunto é outro dossiê os misturos dossiês de outros primeiro temos que ver como dizia aquele físico primeiro olhamos as tendências depois é que encontramos as explicações mas primeiro temos que perceber porque é que há esta tendência o que é que faz isto e agir conscientes dela e não ignorando claro negar isto é como eu digo negar a matemática na engenharia não vale a pena claro para mim não vale a pena e aquilo o que está subjacente a isso era o ponto que eu ia fazer e o Paulo disse isso há bocado e isso é o último importante para perceber a maneira como as coisas funcionam a natureza nós enquanto ser vivos estamos programados biologicamente depois como seres racionais obviamente ultrapassamos em certo sentido mas estamos programados para a reprodução aquilo que o Paulo dizia há pouco não é sobre a sobrevivência ou a longevidade é a reprodução cada ser vivo é tão mais bem sucedido quanto mais se consiga reproduzir mas não é nós é os nossos genes os nossos genes exatamente que é outra coisa sim sim exatamente cada ser vivo está programado para isso todos os seres vivos da natureza estão programados para isso e isso no ser humano leva a essas duas atitudes tendencialmente este tendencialmente é importante ou seja em média diferente entre os dois sexos de o homem o homem historicamente tem possibilidades de reprodução praticamente infinitas claro a mulher não claro e essa é uma diferença brutal por isso é que também morremos mais por isso é que também morremos mais e porque também a mulher tem um papel eu não sei se isto é verdade estava a pensar isto quando estava a ler nós temos menos valor do ponto de vista bioeconómico para a natureza que as mulheres ou temos um valor menos não, o valor do mercado percebemos assim o valor do mercado o espermatozoide vale muito menos do que o ovo o ovo é mais raro que o espermatozoide e o que me parece que está na origem da nossa menor longevidade a minha intuição seria que o homem no fundo nesta lógica reprodutiva o homem tem essa missão reprodutiva que ele pode fazer ao longo da vida inteira mas obviamente vai se tornando cada vez menos eficaz um tipo de 95 anos pode ser pai mas é muito menos provável do que um tipo de 20 a mulher na cultura humana ser pai quase a 100% de uma menina e não de um menino é? é curioso não sabia dessa a mulher tem um papel na na nossa espécie humana homo sapiens o papel biológico da mulher vai para lá de ser mãe é o papel também de cuidar até pelo menos aos netos que é curioso e isso é uma das explicações que é dada para a menor pausa no fundo é uma seleção natural para essas características e eu acho que isso ajuda a explicar-me a longevidade que é no fundo a idade natural da mulher será talvez os 70 anos até os netos crescerem e o homem não quer dizer o homem a partir do momento é que a ideia só em reforço do que está a dizer em termos de mantendo aqui a linguagem o jargão da gestão em termos de mercado de facto a mulher tem muito mais valor do mercado biológico mas o que leva os homens a morrer mais do que as mulheres para essa questão tem a ver com é a interesse ao próprio género masculino desde logo a questão voltando à questão do testosterona porque eu li que alguns indivíduos defendem que a testosterona a longo prazo destrói o sistema imunitário nós temos 30 vezes mais de mulher há quem diga que isso só fazer um parêntese há quem diga que isso é também uma coisa um mecanismo de compensação porque ao criar um sistema imunitário mais fraco melhorava a recuperação das lesões porque obrigava o corpo bom isto é uma parte atualmente não sei outro é porque na sequência do que falámos antes porque é justamente o homem que se arrisca mais a tudo o homem morre mais em todas as atividades porque arrisca-se mais a tudo porque é que ele tem que se arrisca mais porque tem que se tornar mais atrativo e porque é a mulher que escolhe e porque é a mulher que escolhe genericamente mas não é um monte de espécies isso acontece é a fêmea que faz a seleção é mas na nossa por exemplo a fêmea humana a mulher tem é a mulher a recoletora há um livro do Wilson sobre isso o homem caça e a mulher recolhe chama-se mesmo a mulher a recoletora o livro é em inglês é claro está em inglês mas é isso é a mulher a recoletora há coisas mentiras por exemplo eu hoje verifiquei isso passamos a vida eu costumo dizer vão ao supermercado quando estão uma grande superfície vão reparar uma coisa muito interessante em 90% dos casos quem é que segura o carrinho e quem é que faz a recolha dos produtos para dentro do carrinho basta olharem por isso não é? sim o homem inclusive quando vai fazer a recolha tem que ir com as restrições da mulher e dizer exatamente o que é que ele vai tirar de onde é que vai tirar e para não fazer as negras mas continua a ser a mulher a fazer a recolha isto é uma coisa muito interessante de ver porque qualquer pessoa assiste a isto isto é o chamado Darwin no supermercado que é um livro do professor Nelson é... vê-se isso se mantém-se hoje em dia exatamente geralmente vê-se isso essa distribuição e a natureza aí de facto fez com que nós morremos mais e mais cedo que as mulheres temos menos valor nesse aspecto e de facto como eu costumo dizer elas é que mandam o poder é delas na nossa espécie o poder é das mulheres sim porque escolhem e no fundo o resto é um subproduto quer dizer aspectos que muitas vezes parecem de dominação masculina são um subproduto esta é uma das razões que por exemplo o Kanazawa refere para quem não sabe o Satorce de Kanazawa é um dos mais retados psicólogos e emocionistas por acaso também associou que esse tipo de o que essa seleção levou e conduziu foi o que chamou o assortive marriage o assortive marriage daí a razão dos homens mais altos serem mais inteligentes em média portanto ter a ver com efeito e sub-efeitos desses processos de escolha e seleção feitos pelas mulheres mas de facto elas são reina eu sei dessas estatísticas mas como é que relacionava neste caso as mulheres escolhiam os homens cada vez mais inteligentes que por sua vez iam se repercutir em novas escolhas e isso terá criado essa tendência e claro que estamos a falar isto é uma das coisas quando se fala é logo imenso mal entendido pensamos que não, não estou a dizer que todos os homens altos são mais inteligentes provavelmente a correlação existe é significativa mas não é grande se eu pegar em mil fazem um teste que aí provavelmente mais alta a correlação positiva com mas os primeiros 400 podem ser todos indivíduos baixos aliás grandes carangos não têm sido propriamente altos como nós vimos na ciência mas cá está na política vimos isso muitas vezes nós temos aí fenómenos de liderança e de política na política em várias áreas que refletem claramente o desfazamento quando um grupo se sente derrotado ameaçado humilhado quando um grupo se sente assim a tendência é sempre para que quando aparece um líder que diz que vai tratar dessas feridas e vai repor as coisas todas normalmente é extremamente agressivo e autoritário ele tende a ser escolhido e nem vou dar exemplos em situações destas porque todos nós conseguimos perceber imediatamente isto é claramente um efeito de desfazamento do nosso cérebro continuar a achar que é o homem guerreiro sabe que nesse desfazamento há uma coisa curiosa por acaso porque nós falamos do desfazamento como falamos do desfazamento como como é que eu ia dizer isto falamos do desfazamento como uma coisa real e que é difícil de suportar ou a qual estamos sujeitos completamente mas a nossa própria biologia tem implícita uma adaptação curiosa por exemplo esse lado isto que o Paulo disse no fundo o que é que nós sabemos o que é que nós fazemos inconscientemente se estivemos numa situação precária no fundo igual a esse ambiente da savana em que vivíamos sujeitos a ser inicialmente aos predadores e mais à frente sujeitos aos grupos exatamente aos grupos vizinhos ou seja sob ameaça se estivemos sob ameaça vamos escolher revertemos para o mecanismo da savana e que vamos escolher um líder homem alto com viril de boa saúde com demonstração de força e preferencialmente rico e preferencialmente rico exatamente no entanto se vivemos numa situação de maior conforto também adaptamos inconscientemente adaptamos o nosso mecanismo de escolha e deixamos estar nesse extremo e entra outros fatores em consideração o que é curioso ou seja estamos a adaptar por exemplo outra coisa que eu ouvi a propósito disto e que me lembrei logo quando vi isto é a questão da aquela questão da testosterona dos homens e do facto das mulheres escolherem em média acharem mais atrentes em média homens com feições relacionadas com a testosterona a história do queixo da testa há uma série de coisas relacionadas com isso é o cad e o daddy não é? não sei o cad e o daddy isso é a história nós também temos um tratado aplicado a nós sim mas mas deixa-me só explicar isto e isso está mais ou menos corroborado e o que o estudos interculturais o que mostra que é muito curioso é que isso é muito verdade em sociedades subdesenvolvidas pobres digamos assim e é torna-se tão menos verdade quanto mais desenvolvida a sociedade por exemplo nos países nórdicos esse fenómeno já tem uma correlação baixíssima porque é o nosso próprio a nossa própria natureza a adaptar e a perceber que aquelas características de masculinidade exatamente é curioso que masculinidade naquele ambiente já não são necessárias tal como acontece em relação às polícias é curioso mais do que isso vou dar um exemplo se calhar talvez se me lembrava agora da fonte mas também qualquer um queira ver descobre isso facilmente por exemplo o colostro das mulheres colostro aquele líquido que sai antes das crianças começarem a beber o leite do peito da mãe da mama há um líquido que se chama colostro que é altamente rico por exemplo foi isso que eu estive a ver na Índia esse colostro tem defesas contra a cólera na Índia mas nenhuma mulher na Suécia tem isso no seu colostro claro porque é justamente essa a inteligência é muito esperta é natureza de facto neste aspecto vai-se permanentemente é maleável exatamente vai-se ajustando no final do dia sobra sempre o que tem mais hipótese de facto da sobrevivência porque o que acontece aí se está falado está implícita a ideia da escolha entre melhores ambientes o porte mais agressivo e masculino é mais selecionado porque é a ideia subjacente eu acho que é preciso explorar isso bem tem a ver com mais uma vez a lógica é a mesma nesse contexto isso é muito mais provavelmente adaptativo porque significa alguém que pode obter mais recursos exatamente ok num ambiente mais hostil pode obter mais recursos mas isso tem a ver também com outra questão que há pouco estava que é o daddy do caddy ah sim eu não conheço essa isso tem a ver com o que digamos que as mulheres querem um caddy para fazer sexo mas querem um daddy para casar ah sim ok e eu acho que isso mistura um pouco de tudo do daddy e do caddy não é porque não obstante se fizer os mesmos estudos na Suécia ou em alguns países nórdicos se for só em termos de opção para ter sexo não para mas eu acho que era mas só para ter sexo uma parte dos primeiros que eu conheço continuam a dizer que a preferência era para portos mais para caddies do que para daddies não é aliás o homem também tem o Madonna Horror o complexo Madonna Horror que era casar com uma santa como dizia as chaves palavras de um Marco Paulo pois no fundo são sempre adaptações que a natureza vai fazendo e vai se ajustar e a cultura tem para ali muito importante e há aqui um lado exatamente que nós falávamos há pouco e é uma das razões porque algumas pessoas rejeitam este tipo de conjeturas embora erradamente é que obviamente a espécie humana é mais complexa do que outras espécies e nós temos muitas complexidades embutidas e é difícil também reduzir tudo a uma simplicidade deste género por exemplo historicamente os homens ou seja o macho da espécie humana tem duas estratégias de reprodução distintas e que nós vemos ainda hoje em dia hoje em dia elas estão todas mais ou menos sob a capa da monogamia mas vemos claramente homens que têm estas duas estratégias diferentes uma é a estratégia de quanto maior reprodução melhor ou seja espalhar a semente para essa expressão no máximo número de destinos possíveis e há muitas pessoas que têm isso no hardware e outra estratégia evolutiva e que é uma estratégia claramente evolutiva é da monogamia que é uma estratégia evolutiva de si mesma que é ter que é mais qualidade e menos quantidade exatamente e é um negócio é um negócio com aquela mulher no fundo é em troca da garantia da reprodução há uma garantia de que ficam sobretudo durante o tempo e era aquilo que o papo falava há pouco que a criança leva a desenvolver-se que é outra especificidade da espécie humana mas é que há uma questão que ainda complica mais isso que é chamar de dúvida fundamental e é mais uma vez uma preparação muito interessante da natureza para amar uma armadilha a dúvida fundamental faz com que por definição o macho humano o macho nunca sabe se está a apostar os seus genes isso mesmo e esta questão da monogamia aliás isso reflete-se por exemplo de uma forma extremamente clara na criminalidade sobre crianças infelizmente as estatísticas quando se põem agressões de pais a filhos as agressões de pais a filhos biológicos são raríssimas muito raras muito raras claro que basta aparecer uma na televisão que o choca mas isso é um efeito da disponibilidade da informação é outra questão outro enviasamento cognitivo que nós tivemos o problema é que muitas vezes as estatísticas são todas colocadas isto é a propósito da tal palestra que eu falei sobre a questão da criminalidade em 90% dos casos são padrastos que fazem mal aos filhos exatamente nessa questão voltando à questão da dúvida fundamental o investimento e atenção há padrastos muito mais competentes que pais biológicos muito mais competentes que pais biológicos não mas a questão não é esta a questão é que evolutivamente não fazia sentido nenhum que nós fizéssemos mal às nossas crias claro faz sentido nenhum evolutivamente nunca perduraria ao mesmo tempo que digamos assim no algoritmo deste mais está que o espalhar como se o computador tratasse o nosso computador orgânico tratasse as coisas sem saber algumas coisas que está a tratar mas tratasse só do ponto de vista processual de matemática pensasse assim quanto mais é espalhado mais probabilidades no calo das probabilidades está de que sem terem conta se está a espalhar bem se está corretamente se aquilo vai ter conseguido ou não o que diz é que em termos computacionais é está a espalhar e portanto como está a espalhar a semente está a aumentar a probabilidade destes anos serem espalhados é mais ou menos muitas vezes um desfazamento do próprio cérebro agora eu concordo que a monogamia nesse aspecto foi uma boa e continua a ser uma boa resposta e equilibra muito mais as coisas em termos de violência em termos de violência não independentemente dela ser uma boa resposta quer dizer nós hoje em dia culturalmente a consideramos uma boa resposta ela é evolutivamente uma boa resposta porque gera esse benefício mútuo do homem saber que se consegue reproduzir e esse ponto que o Paulo levantou que era essencial e que me estava a esquecer há pouco de ter a certeza ou quase de que vai ser pai de que é o pai do futuro filho exatamente e do lado da mulher que é fundamental e explica outro aspecto muito curioso disto das mulheres tipicamente lá está tendencialmente em média serem mais pragmáticas e mais desconfiadas porque tem que garantir que elas têm toda a razão de ser desvalidadas e têm toda a razão evolutivamente faz todo sentido é inteligente ser porque o custo o custo o custo é muito mais pesado para as mulheres do que para os homens e porque a espécie humana tem essa característica que tem a ver com o nosso bipedismo no fundo rapidamente o nosso bipedismo leva aqui o canal por onde sai o feto seja muito o bebê seja mais estreito do que nas outras espécies ele tem que nascer mais cedo e portanto desenvolve-se muito tempo tem que se desenvolver muito tempo fora do outro no meio ambiente e esse tempo tem que ser super visual basta pensarmos que quando provavelmente isso foi uma das formas de resolução do conflito com a questão da necessidade de aumento do cérebro mas a incapacidade aliás ainda hoje o parto humano é altamente arriscado e é pregoso na verdade quando nascemos somos um feto astrotrino exatamente e portanto e vamos necessitar de cuidados durante muito tempo curiosamente num programa num programa evolutivo como eu chamo isso gera aquilo que tem a ver com a segunda dimensão do Hofstra do individualismo e do coletivismo gera a questão o segundo problema que nós temos que resolver que é o problema da dependência dos outros nós somos altriciais portanto dependemos dos outros durante muito tempo ao contrário das outras espécies da autonomia ganha claro, claro dependemos biologicamente exatamente não é culturalmente ainda é mesmo biologicamente das duas formas das duas exatamente mas mesmo biologicamente dependemos biologicamente desde logo e depois porque todo o resto do desenvolvimento psicogenético chamemos-lhe assim como o Piaz é chamado no fundo vai depender dos inputs de informação que vem desse ambiente desde logo a linguagem o grupo mais restrito toda a sobrevivência está aí eu aliás eu costumo dizer que não há na brincadeira eu hoje não gosto de chamar a dimensão do óssea do individualismo coletivismo mas faz muito mais sentido falarmos em graus de coletivismo porque na verdade o que existe é um instinto social tribal que se vê todos os dias em montes de situações e esse instinto como outros instintos vai sendo dominado pela inteligência pelas coisas que vamos adquirindo mas que está cá de base e tem a ver com esta questão da altricialidade e isso é um ponto importante da espécie esse é um ponto importante porque a própria psicologia trata no fundo o fator análogo a esse na nossa psique que é a questão da extroversão também evoluiu para tratar como graus de extroversão e não extroversão versus introversão e isso que o Paulo está a dizer está completamente na muspa é um problema do simplismo pois não é zero um nós somos gregários ou seja mesmo por exemplo o Ofsted já agora só para eu não expliquei há pouco embora eu já tenha falado várias vezes do Ofsted no podcast porque gosto imenso dos temas que ele aborda é um sociólogo holandês que trata as diferenças culturais na verdade é um engenheiro da IBM exatamente e ele estuda no fundo as diferenças culturais entre países essa diferença do coletivismo versus individualismo é muito curiosa e na verdade e tem variável biológica pois tem e tem uma variável biológica que o Mark Schaller mostrou eu peguei nesse tema e fiz lá uma investigação sobre isso sobre a questão da diversidade linguística também pegando nessa ideia a ideia é que o Mark Schaller mostrou para quem quer saber vale a pena ler o artigo que ele está acessível na net é que a prevalência histórica de doenças infecto-contagiosa está positivamente e fortemente correlacionada com o coletivismo e justamente por uma questão obviamente de defesa de mecanismo de defesa porque nós ganhamos imunidades e ganhávamos sobretudo imunidades ainda hoje a partir daqueles com quem interagimos alguém vir de fora entrar no sistema de fora significa pôr em causa a imunidade do grupo e portanto a questão da imunidade do grupo aliás é uma das hipóteses que existe chama-se mesmo imunidade do grupo tem aqui um papel de inflexionista hoje em dia assistimos a um mapa de maior frequência e prevalência digamos de valores coletivistas onde houve também prevalência de mais doenças infecciosas eu peguei nesta ideia como um proxy como se chama não é? e pensei assim então provavelmente se isso acontece é natural que também haja uma diversidade linguística correlacionada com a prevalência das doenças e neste sentido com a densidade compulsional o que é curioso há mais diversidade linguística num sentido mais diversidade em que sentido? de haver várias línguas diversidade de várias línguas há mais probabilidades de encontrar pessoas a falar várias línguas onde há mais densidade populacional e não onde há menos e isso é extremamente curioso foi isso que me chamou a atenção quando comecei a fazer a estatística e a perceber que de facto a tendência existe e é significativa isto é onde houve também mais doenças infecciosas há mais diversidade linguística provavelmente a própria língua serviu como crachada de diferenciação a que grupo é que cada indivíduo pertence pela língua que fala pela língua pelo código que utilizam e portanto mais uma vez o que é chegar com isto é que é mais uma vez uma variável biológica que ajuda a explicar outras coisas não é única seguramente não é não conseguimos com uma causa só mas é uma variável de suporte importante para entender as outras sim 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 e é muito curioso esta questão do coletivismo essa ligação do coletivismo à presença de agentes patogénicos é incrível e de repente faz luz sobre isto e no fundo o coletivismo é um processo é uma adaptação evolutiva que faz todo o sentido que seja é uma adaptação evolutiva é um ambiente difícil esse ambiente é mais difícil se houver mais agentes patogénicos que tragam infecções e portanto nessa é uma ameaça é uma ameaça e nessa ameaça o que faz é que os grupos se fechem e isso é uma resposta e o que mostra o que explica eu achei muito a piada aí também por isso porque explica ajuda a explicar ou é mais evidência para ajudar a explicar aquilo que o Hofstede também diz e que é estatisticamente comprovado que quanto mais desenvolvidas estão as sociedades economicamente e socialmente mais elas caminham para um galo menor do coletivismo que é exatamente o mesmo princípio adaptativo que é o coletivismo torna-se menos necessário tal como a questão das feições masculinas sendo completamente verdade ou não aquilo que falávamos há pouco é a mesma coisa tal como a questão dos líderes agressivos é a mesma coisa se as ameaças que forçavam uma adaptação nessa época da savana digamos assim desaparecem ou se tornam menos pronunciadas então os mecanismos de adaptação vão se tornando eles próprios mais leves embora não desapareçam vão se ajustando vão se ajustando este trabalho do Marcos Schaller está de facto fabuloso e eu no livro na altura mandei isto ao Offset foi aliás a minha primeira pessoa que lhe enviei o artigo assim que saiu mandei o Offset e ele gostou imenso agradeceu-me e falámos um pouco sobre isso não muito falei mais com o filho pois o filho pegou o filho pegou exatamente e tive algumas trocas ainda há pouco tempo eu lhe dizia porque ele questionava-me como é que eu trabalho no modelo do Offset há muita gente que pensa que é incompatível com a psicologia evolutiva eu acho que é exatamente o que conta eu procuro tentar ver também as questões absolutas e não só próximas as variações ver também aquilo que é a base sobre a qual a variação existe eu neste aspecto considero e só pego nas primeiras quatro emissões do Offset são as que me interessam fundamentalmente e tenho enfim sou um pouco cético em relação à quinta e à sexta porque eu acho que as quatro dimensões dele funcionam como quatro hipóteses e essas quatro hipóteses são para mim há evidências que as confiram que as tornam sustentáveis e que são o equivalente em termos coletivo dos mecanismos psicológicos adaptativos eu chamo isto de mecanismos antropológicos adaptativos porque eles são a resposta coletiva aos mesmos quatro problemas como é que lidamos com o poder como é que aceitamos e esperamos que o poder seja diferente como é que resolvemos o problema da dependência dos outros coletivismo como é que nos posicionamos em termos do competir ou cooperar o masculinidade e a feminidade e como é que lidamos com a incerteza e estes quatro mecanismos coletivos são uma resposta mais uma vez co-evolutiva à resolução de problemas fundamentais como nós temos mecanismos individuais adaptativos como o ciúme o ciúme do homem e da mulher não são a mesma coisa justamente pelas regras digamos ditadas pelo programa evolutivo ou seja o ciúme no macho humano reacende imediatamente a questão da dúvida fundamental não é? claro é sempre um ciúme sexual não importa em que altura da vida acontece abre a possibilidade de abre sempre a possibilidade de a dúvida fundamental se concretizar a descendência não é minha o ciúme feminino não e projeta-se desculpa-me não ver e projeta-se muitas vezes sobre o outro homem e não sobre a mulher não é curioso o ciúme feminino não e agora depois vou ter que andar disfarçado aí nas ruas para ninguém me reconhecer com o que eu vou dizer o ciúme dos recursos basicamente porque uma outra mulher significa uma ameaça em relação aos recursos que num quadro monogâmico seriam previstos para aquela família para aquela reprodução de investimento naquela reprodução ora se há uma outra despesa implica um desvio de recursos e esse ciúme é um ciúme diferente do ciúme sexual não quer dizer que não haja ciúme sexual não quer dizer que não haja também ciúme de recursos no homem mas que não é esse o quadro geral e a espécie humana é complexa mas esse ponto é importante e neste aspecto eu vejo uma ponte extraordinária e tem-me dado uma imensa satisfação quer em aulas quer em aulas quer em executivos e empresas explicar as coisas nestes termos por exemplo desmontar eu já há uns anos esta parte que achava que muitas coisas que eu falava eram psicotreta autenticamente não é? um monte de discurso se dão aí sobre liderança que aquilo se permite e que aquilo não diz nada todos são diferentes todos são iguais aquela conversa da treta é psicotreta mesmo sim barilhar e dar de novo e quando descobri o modelo da psicologia evolutiva aplicada à liderança e que tudo se encaixava fazia um sentido enorme a grande a grande descoberta para mim foi exatamente não só de que precisamos muito mais mulheres a liderar por todas as razões e precisamos mesmo desesperadamente muito mais mulheres em cargos de topo e que elas se predisponham a isso basicamente os homens só dão a cabo muitas situações que contrariamente ao que se possa pensar a psicologia evolutiva o que propõe é que toda a gente é capaz de liderar só tem que descobrir quais são os papéis da natureza para ser um líder embora hoje também saibamos que há influência genética na propensão para que é o RS4950 o gene que foi descoberto que explica 20% da variação mas esse gene é um gene da apetência ou da apetidão? é da apetência não é? é um gene sim é um gene que explica e não da capacidade não, não, não pois essa é que é a questão não diz nada sobre eficácia apenas diz que determinadas pessoas têm mais propensão para assumir rapidamente posições de influência e de ascendente podem ser os mais estúpidos os mais agressivos os mais idiotas os mais imbecis mas têm essa propensão e o problema é que há muita gente que vai atrás claro esse é que é o problema é que seguem este tipo de pessoas por N razões seguem olha o trampo olha tantos exemplos o mesmo princípio do desfazamento é aquilo que nos leva a perceber que não é por acaso que estão mais homens em posições de liderança e isso é resultado da nossa evolução mas isso está em si mesmo está desfazado face ao que nós precisamos agora no fundo é isso eu defendo que sim isso é natural eu defendo que sim mas não é bom não é? é a tal falácia da como é que é da por ser natural é bom falácia naturalista falácia naturalista aliás eu ainda bem que referiu isso porque eu gosto sempre de chamar a atenção para cada duas falácias sempre quando se fala este tema para as pessoas em alerta não só a falácia naturalista como a falácia moralista que é o outro extremo que é exato e daí a questão por exemplo quando eu falo na bioliderança as pessoas caem na falácia quando pensam que pelo facto de ser bio é bom porque há uma ideia implícita que os produtos biológicos são melhores tudo que é bio é bom porque é da natureza é natural e não não é assim o facto de ser da natureza não quer dizer que seja bom há montes de coisas más na natureza como as doenças as bactérias os vírus são todos naturais o câncer é natural mas nem a pessoa eu não acho que seja preciso tão longe sequer mas há a outra que anda de braço dado com esta que é moralista até que então se é natural é bom logo é assim que deve ser o que segundo este raciocínio absolutamente imbecil faria com que eu tendo uma ferida é natural que a ferida se não for tratada infete portanto é natural que se eu infectar e não fizer absolutamente nada possa morrer de uma infecção generalizada no corpo portanto é bom isto é um bocado infelizmente há coisas que eu vejo que são tratadas quase como se fossem assim esta é a primeira forma de mostrar ao homem como é que ele é como dá temos de parar de continuar a seguir indivíduos só porque são machos basicamente é isto ou tendencialmente a escolher entre dois um que é mais alto sem sequer nos aperceber porque é que o estamos a fazer ou que tem determinado ruas com determinado tipo de características podemos estar a ser induzidos em erro como somos em muitas situações todos os dias temos de controlar isto para controlar isto temos de conhecer isto não podemos mexer na máquina sem conhecer a máquina exatamente é a questão de conhecer e perceber porque é que o estamos a fazer e também assim vamos corrigir da maneira certa e não da maneira errada como muita gente propõe que são exageros não estou a dizer que todas as mulheres vão ser líderes eficazes aliás sobre esta questão nem está a dizer se calhar que precisamos de 50-50 por exemplo ou que será natural não vamos conseguir isso isso eu não acredito pois eu também não nem sequer perto eu já me dava muito satisfeito se fosse pelo menos 75-25 já era muito bom porque não vamos e não vamos também e aqui isso é verdade que eu acho que em muitas situações são muito mais inteligentes que nós aqui neste aspecto não vou dizer que são mais inteligentes que nós mas podiam ser um bocadinho mais inteligentes entre elas e o problema é que também entre elas elas são responsáveis por exemplo ainda não há muito tempo voltou a ser uma outra investigação em que quando as mulheres são questionadas elas próprias preferem homens a liderar do que mulheres não só não se chegam à frente como ainda preferem e preferem porquê? porque são mazinhas umas para as outras e nós conseguimos ser amigos uns dos outros juntar-nos elas não conseguem exato mas o que? então pera lá pera lá vamos com calma daí a malha rainha sim então vamos com calma eu quero falar sobre isso e se calhar vou dizer uma coisa ainda mais politicamente incorreta para salvar o Paulo de depois ser abordado na rua portar-nos os dois com cebolas na rua exatamente biociógico como é que é possível exatamente como ousam mas antes disso só para concluir aquilo que o Paulo estava a dizer há bocado tem toda a razão que o que é natural não é inevitável não é bom necessariamente há muitas coisas naturais que nós contornamos e queremos contornar mas até nem é preciso estar longe ou seja há uma coisa natural que foi boa no ambiente anterior e que pode não ser boa no ambiente atual escolher líderes homens evolutivamente exatamente e escolher líderes contra essas características faziam sentido elas já fizeram sentido não fazem agora que se não é essa não é mas se existe é porque fizeram sempre de algum modo sentido claro e foi eficaz de algum momento exatamente porque se mantém quando deixa de ser útil sai claro mas há nem todos os casos são assim há uns casos de subprodutos há subprodutos que há exaptações que não são adaptações exatamente e muitas vezes nós não sabemos o que é que é uma coisa que é a outra mas neste caso eu acho que é mesmo uma adaptação já não está adaptada ao atual porque o atual evolui muito rapidamente mas em relação às mulheres é esse ponto de mulheres e homens eu digo que isto é politicamente incorreto também porque se baseia eu não sei até onde é que isto se baseia em investigação propriamente mas é daquelas coisas que culturalmente todos nós sabemos que é mais ou menos verdade e eu não consigo explicar isto completamente de forma pela evolução tenho algum palpite mas não consigo explicar completamente e acho que o Paulo de certeza já pensou mais nisto do que eu que é isso exatamente do que o Paulo falava agora nós temos todos nós sabemos que existe competição e competição muito agarrida no sexo masculino aquilo que nós falámos lá está mais espelha fatosa mais espelha fatosa e o risco é maior e é que aquele mero facto que eu falava há pouco que nós temos o dobro dos anos passados do sexo feminino do que temos do sexo masculino mostra que metade dos nossos potenciais antepassados homens perderam o jogo perderam o jogo evolucionário perderam-no ou seja não se reproduziram e isso é brutal e leva a que haja claramente uma competição por recursos ao mesmo tempo temos um aparente paradoxo com isto que é aquilo que o Paulo falava daquela espécie de lealdade masculina que nós vemos muitas vezes e está muito institucionalizada culturalmente não é da pessoa não cortar as vasos ao outro e de se ajudar em muitas coisas que é um bocado um paradoxo e nas mulheres vemos o contrário não é? vemos esse síndrome da velha rainha não tem problema nenhum de ser um paradoxo só tem problema para si porque você não é chinês se fosse chinês não tinha problema nenhum com o paradoxo isso é uma questão de problema cultural também é questão da amiguidade claro o Fitzgerald dizia que a primeira medida de um cérebro inteligente é a capacidade de alguém viver com informações paradoxais e continuar a funcionar nós achamos que quando há um paradoxo é inconsistente mas não tem problema nenhum a natureza está cheia de paradoxos a vida está cheia de paradoxos não é? é um puzzle não mas eu não acho claramente isto está de ser consistente eu ainda não percebi qual é a chave da revolução disto não é desta não sei se alguém sabe ou virá a saber eu acho que eu sabe que eu tenho uma teoria em relação a isto ocorreu se quiser posso é um palpite é um palpite em relação a isto que é o que me parece existir é da parte da parte da mulher isto é da fêmea humana da espécie humana existe uma como é que eu ia dizer existe um jogo em que pode compensar uma estratégia que não que possa vir a ser desmascarada a prazo mas que permite a reprodução no imediato daquele mais que se considera para um motivo qualquer mais que tem genes melhores do ponto de vista do homem como a visão é muito mais de espalhar os genes por o máximo número de parceiras possível a estratégia tem que ser uma estratégia sustentada e portanto a estratégia de cortar as vazas ao inimigo ou de dizer mal dele ou de uma coisa qualquer do género ou com o inimigo isto é o adversário não vai ser sustentável provavelmente enquanto uma estratégia baseada na dominação no poder ou se calhar já vamos falar sobre isso na questão do prestígio é muito mais sustentada a prazo isto foi um palpite que me surgiu a pensar nisto imagino que tenha alguma coisa a ver com isto mas parece-me que tem mais do que mas de resto atualmente de uma forma geral e generalizada nas sociedades atuais o prestígio é um mecanismo evolutivo mais concentrâneo com a própria seleção de líderes e dos recursos justamente e o prestígio é incompatível o prestígio é incompatível com uma estratégia em média incompatível não é que não haja pessoas que se safem com isso mas por norma o prestígio é incompatível com estratégias desonestas mesquinhas ou seja dificilmente alguém que obterá um prestígio sustentado com base em maldicência ou em tentar cortar as vasas ao adversário não quer dizer que não haja que o prestígio seja limpo mas é uma estratégia que pode ser difícil de ser sustentável eventualmente não sei nunca pensei estou conjeturado e a questão do síndrome da abelha rainha como o Paulo lhe chama e que no fundo tem a ver com essa questão que eu acho que ela tem uma explicação terá uma explicação biológica também tem uma explicação não biológica já lá vou mas ela é conhecida todos nós a conhecemos mais ou menos como o Paulo dizia isso está comprovado por alguns inquéritos há casos muito conhecidos eu lembrei-me logo da Margaret Thatcher por exemplo ela era muito conhecida por não gostar de se rodear de mulheres não era obviamente na vida privada mas na vida enquanto primeiro-ministra não gostava de ter mulheres no corpo ministerial por exemplo não gostava de ter assistentes do sexo menino agora até tenha tido não se esqueça que os ingleses são uma cultura também com um valor de masculinidade alto e aí nesses contextos quando a mulher alcança posições que são tradicionalmente do homem ela tende a ser ainda mais masculina que do homem exatamente e era isso que eu ia dizer por isso esse é o ponto que eu acho que não é biológico a mensagem para quem está a ouvir é cuidado com as mulheres polícias são mais duras que eles nunca tinha pensado nisso é verdade mas sim talvez nunca discuta com uma mulher polícia como? nunca discuta com uma mulher polícia com a polícia pode discutir mas com a mulher polícia não não vale a pena nunca tinha pensado nisso mas faz sentido sim e é um mecanismo adaptativo compreensível que acontece em muitas outras áreas nós vemos isso uma mentalidade de escassez eu achei é com os comentários quando se está a falar nisto é com os comentários ah mas isso agora já não é assim ah mas isso está a mudar esta parte eu concordo se falarmos em milhares de anos está a mudar agora isso agora já não é assim agora há cada vez mais há mais não há nenhumas evidências disso isto é tudo crenças ou outras ilusões que há esta é mais uma delas wishful thinking se começámos a olhar as coisas com algum sentido com algo regula ficamos que não é assim agora é chato dizer isto pronto há pessoas que não gostam paciência portanto outra coisa é chata havia uma coisa que eu há bocado queria ter falado aliás nós tocámos vagamente nisso mas eu acho importante explicar para mim é dos conceitos biológicos da biologia evolutiva mais interessantes e menos intuitivos que é a questão do princípio do handicap do Zavi do princípio de Zavi Zavi que é o autor que é o autor exatamente e o Paulo falou há pouco eu vejo como estando ligado à questão da sinalização no fundo a sinalização é o elemento de uma espécie bom dando um passo atrás toda a gente conhece a seleção natural pelo meio ambiente e existe associada a ela a chamada seleção sexual ou a seleção social um bocadinho mais alargada que é as duas tão implícitas exatamente e eu até ouvi nós falávamos do no nosso caso tão implícito seleção sexual está implícita na social é um subconjunto da seleção social e está relacionado e eu por exemplo o Brett Weinstein que nós falávamos por e-mail que há uns dias viu uma coisa dele que ele dizia que era que o principal a principal ideia do ponto de vista dele do Darwin não era tanto a seleção natural mas a questão da seleção sexual porque esse é porque era o instituto revolucionário porque a seleção natural já havia aquele outro tipo que estava a trabalhar ao mesmo tempo que ele Wallace tinha descoberto também e isto a seleção sexual no fundo é que os parceiros selecionam-se entre si e portanto dão sinais leva a este princípio da sinalização que dão sinais ao outro da sua fertilidade ou da sua capacidade reprodutiva ou de tudo o que está associado aqui e leva do lado das mulheres a uma série de coisas e do lado dos homens leva a sinalizar essa 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 aptidão reprodutiva com um monte de coisas no nosso mundo moderno nós vemos andar com um BMW não é mais do que isso andar com um bom relógio não é mais do que isso ou ter uma boa casa não é mais do que isso e há um subconjunto desta questão da sinalização que é esse princípio do handicap que é fascinante porque é basicamente da maneira como eu entendo ele é um puzzle lá está é um paradoxo aparentemente evolutivo porque é um elemento de uma espécie um indivíduo ter uma característica ou adotar um hábito que é evolutivamente aparentemente negativo porque por exemplo implica consumir por exemplo ir caçar um peixe há uma tribo qualquer que vai caçar o teu hábito de caçar uns peixes e eles gastam mais calorias a caçar os peixes do que as calorias que obtêm dos peixes que caçaram isto evolutivamente não faz sentido nenhum há a questão do exemplo das asas do pavão o pavão tem aquelas asas aqui ele está a gastar um monte de calorias naquilo mas faz todo sentido o que é que aquilo é ele está a dizer é eu sou eu sou tão bom eu tenho tantas tantas calorias em excesso sou tão bom geneticamente que posso dar-me ao luxo de gastar as calorias o pavão não diz isso o pavão aliás como uma outra espécie que salta em frente ao tigre mas há um que salta em frente ao tigre exatamente e é o macho que faz sempre isso porque no fundo o que ele está a dizer está a enviar duas mensagens está a enviar a mensagem ao predador que é tão bom que não vale a pena ele vir atrás dele porque ele vai fugir mas a principal mensagem é para a fêmea que está a observar e dizer ver bem o quão ousado eu sou que desafio o próprio predador e posso morrer aqui e portanto se eu sou capaz de fazer isto queres melhor escolha para reproduzir do que eu que é o que o pavão faz o pavão não voa e o custo é que por não voar devido a essa beleza que ele ostenta o que está a dizer é o custo que eu sou capaz de suportar que é a capacidade de suportar custos que é a prova exatamente que é a prova de que eu sou bom eu sou uma boa aposta escolho-me a mim escolho-me a mim aliás indivíduos vão mais longe o Miller o Geoffrey Miller refere muito a esta questão o Diamond também refere a esta questão o princípio do handicap não explicando tudo ajuda a explicar muita coisa inclusive alguns autores falam por exemplo a própria música e a arte e a língua a explicação evolutiva pode ir por aí a língua em termos do vocabulário sim o Miller refere na verdade nós não precisaríamos de mais do que vamos dizer 1500 2000 palavras não para as conversas que estamos a ter deste género mas se não uma conversa nós tínhamos todos os dias para funções estritas sobreviventes e nós teríamos na sala 1500 palavras chegariam perfeitamente não é? e o reportório para 50 mil 60 mil o reportório médio uma pessoa com 16 anos de escolaridade tem à volta disso 60 mil depende dos estudos mas é do por aí essa pode ser muito curiosa da evolução da língua é do Miller e não só mas outros têm esta ideia também portanto isso servirá para mostrar a capacidade de recursos que pode ter tem ou pode vir a ter a questão dos estandes automóveis é isso que eu estava a referir as senhoras estão lá para mostrar que quem adquire aqueles carros vai exibir capacidades que merece ser bem escolhido portanto o atrativo nem sequer é o carro é quem vai comprar o carro que pode adquirir mulheres tão bonitas como aquelas está a tocar os interruptores evolutivos todos e ao que parece o princípio do handicap está disseminado entre nós é exibido com muita regularidade todos os dias a todo lado sabe o que é que eu me lembrei por causa do princípio do handicap eu lembro de estar a ter de estar a gravar aquela conversa sobre nutrição com a Ana Carvalhos que foi um dos episódios do podcast e a certa altura falava com ela que explica a filantropia também entre outras coisas o princípio do handicap sim pois curioso porque eu tinha olhado para a filantropia desse ponto de vista eu tenho tanto que posso deitar algum exatamente é uma espécie de potlates moderno não é? e umas tribos que o potlates acumulavam recursos e depois destruíam os recursos em frente à outra tribo para provarem no fundo é um é um handicap coletivo não é? é, e porque essa questão da filantropia há alguns hábitos históricos nesse sentido que isso é um handicap porque não é reciprocidade reciprocidade era se nós obtivéssemos uma coisa em troca não é? exatamente uma das aulas é que eu trabalho o meu principal tema de investigação na diversidade nos anos atrás foi feito de trabalho académico que é o tema da confiança sim a confiança tem raízes evolutivas e são desde logo porque se baseia na semelhança a semelhança gera atração etc, etc exatamente uma das coisas que para mim ficou clara é que um dos comportamentos mais eficazes para construir uma relação de confiança para se tornar um potencial parceiro de confiança é exibir exatamente o handicap é exibir que aliás isso já acontece porque quando você tem uma marca que diz assim se você não gostar eu devolvo o dinheiro isso é o princípio do handicap e porque mesmo que venha a acontecer alguém exigir em termos estatísticos compensa largamente essas empresas exibirem esse handicap estarem dispostas a suportar isso sim, sim, sim curioso essa aplicação é uma série de coisas muito diferentes há muitas situações começa a ver as coisas nesta perspectiva começa a olhar para o lado e está a vê-los constantemente é, exatamente eu tendo a concordar que embora se possa ver a arte as artes de uma forma geral as várias artes desde a música a pintura, etc como podem-se ver também como exaptações e não adaptações ou podem-se se calhar ver como um misto mas se for como adaptações o valor foi sempre um puzzle a questão da arte exatamente das várias artes pode ser visto como um princípio de handicap também e se for visto como um princípio de handicap explica muita coisa por exemplo eu explico como é que uma vez num programa de televisão nós tivemos cá em Portugal daqueles que eram não sei se eram Fatos X se eram um desses ganhou um indivíduo que já não era nenhum jovem por causa eu gostei muito o Berg acho que era Berg que ele se chamava ganhou não sei se foi um Fatos X sim, mas eu lembro vagamente disso mas o que eu sei giro por causa do handicap é que lá no meio das mulheres todas aos gritos e não sei o que estava uma com um cartaz a dizer assim faz-me um filho sim que é o clássico exatamente e portanto o faz-me um filho é uma forma de dizer ok eu achei curiosíssimo essa questão da seleção não é? de tornar-se atrativo para ser escolhido não é? claro, claro é difícil destrinçar às vezes o handicap da sinalização mais geral mas o handicap é uma forma de sinalização é uma forma mas é uma forma específica é é é e exatamente é a mais valiosa porque é é dizer que só alguém capaz de tem tantos recursos que está disposto a sim está-se a prejudicar aparentemente está-se a prejudicar aparentemente o ganho é vista médio ao longo prazo está-se a prejudicar de forma direta para ter um benefício maior de forma indireta mas eu ao bocado depois não cheguei a explicar em relação à nutrição havia um certo ponto o autorismo também pode ser assim explicado exatamente sim sim e também tem a ver com a reciprocidade tem a ver mas isso é outra forma já lá vamos só para terminar aquele ponto que eu acho engraçado a certa altura nós falávamos de uma coisa que para mim sempre foi um puzzle de que eu faço parte que é o facto de os homens tendencialmente sujeitarem-se a coisas que são obviamente mais do ponto de vista nutricional por exemplo como beber mais álcool ou coisas desse género relativamente às mulheres que é um bocado uma estupidez e tomam comportamentos mais de risco a esse nível e isso sob o ponto de vista do princípio do handicap é facilmente explicado não é que é mostrar eu sou tão eu sou tão saudável posso beber das cervejas esse que aliás o Zahavi o Amos Zahavi esse é um dos exemplos que ele utiliza por exemplo comportamentos ligados a excessos de álcool e outros ser explicado por esse princípio eu acho que faz tudo percebe-se perfeitamente quer dizer e o que é curioso mais do que isso e é do outro aspecto de giro desta área é a pessoa autoanalisar-se sobre esse prisma que é nós percebemos em nós próprios as forças nesse sentido quer dizer porque se nós vimos socialmente raramente uma mulher tem esse instinto dessa espécie de competição porque ela é que escolhe exato exatamente é isso mesmo e não tem não tem aquela necessidade quando aliás todos nós devemos lembrar disto qualquer mulher em princípio estamos sempre falando em termos genéricos e gerais não vale a pena pegar em exceções porque as exceções controlam a regra não anula a regra o disclaimer toda esta conversa é que estamos a falar tendencialmente quando uma mulher acorda de manhã e decide assim hoje vou ter sexo essa mulher tem tem nem sequer precisa ir ao cabelareiro tem sim, claro o homem não o homem se acorda na manhã e decide eu hoje vou ter sexo só o pode fazer só o pode fazer para ter mesmo se não for escolhido só o pode fazer ou através da poliandria oportunista que é a prostituição pagando ou violando não de outra forma certo? isto se dá uma noção da diferença de poder que tem e é a última análise a arena gira toda em torno e é um fenómeno engraçado que eu já observei algumas vezes que está relacionado com isso que é nós temos se nós compararmos o mercado há dois mercados de relacionamento há o mercado de curto prazo e longo prazo curto prazo ocasional e o de longo prazo uma relação sustentada e no mercado de curto prazo que é esse que o Paulo está a falar há claramente um excesso de oferta ou procura dependendo de como quisermos olhar mas no fundo há um excesso de homens e um déficit de mulheres e há mais homens à procura do que mulheres à procura exatamente por esse motivo no de longo prazo é ao contrário no longo prazo mais mulheres do que homens porque lá está por esse lado da nossa biologia isto tendencialmente obviamente que há homens e mulheres em ambos e o suficiente para ambos funcionarem e no caso de longo prazo a monogamia funcionar mas observa-se isso que é curioso eu sempre achei isso engraçado o que transforma a arena da competição pode-lhe dar outros contornos no futuro da arena da competição mas eu penso que tenderá ainda durante muito tempo a manter-se esta linha de divisão dos custos de reprodução que é isto que trata entre os custos de acasalamento e os custos de parentes os de acasalamento continuam a pertencer basicamente ao homem e os parentes continuam a pertencer a homem e esta é assim há milhares e milhares de anos continua a ser assim tem sido esta a estratégia no fundo que a natureza tem seguido e acho que quando houver necessidade de alterá-la a própria natureza encarrega-se a resolver quando isso tornar um conflito a natureza acaba por resolver esse conflito e escolhendo a estratégia que depois em função dos resultados tende a ser embutida no funcionamento no programa geral do funcionamento da natureza às vezes eu costumo dizer assim na brincadeira quem não gosta do que eu estou a dizer manda um e-mail para main.natureza arroba evolução ponto v v é do universo que aliás inclusive hoje algumas ideias da seleção natural estão a ser aplicadas à própria física à física à maior escala à astrofísica e alguns indivíduos a pensarem que a ideia do multiverso se poderá ter a ver com as questões da seleção natural em termos físicos não é? porque a ideia a ideia o conceito da seleção natural é de tal ordem potente que quando se entende o conceito quando se faz realmente um conceito começa-se a ver o facto da evolução permanentemente a funcionar desde logo o algoritmo da evolução se entende três coisas diversidade seleção transmissão e quando começamos a olhar para isto não consigo perceber como é que a cultura pode estar fora disto como é que a evolução genericamente é a mudança das coisas ao longo do tempo esta mudança acontece sempre por uma imperiosa necessidade de diversidade dentro da diversidade são feitas a retenção ou a seleção de coisas que funcionam e depois são transmitidas e continuam até novamente a alterar-se e a cultura humana entrou absolutamente os memes fazem parte de todo este caldo evolutivo como os géneros fazem parte os memes é o conceito do Richard Dawkins é o equivalente do género é o equivalente cultural do género aliás o Brett Weinstein que falávamos há pouco tem aquele conceito muito engraçado do que eu achei uma bela ideia em relação à religião que é um tema que me interessa imenso já falei no podcast e ele fala da religião como nessa lógica dos memes como não uma verdade factual mas aquilo que eu chamo de uma verdade metafórica o que é que ele quer dizer com isso? ele quer dizer que evolutivamente não necessariamente agora eu acho que agora já não é na maior parte dos casos mas evolutivamente a religião dando respostas factualmente erradas dava respostas que do ponto de vista evolutivo se as pessoas as seguissem as tornavam mais aptas a reproduzir ou seja toda a moralidade por exemplo da religião cristã da religião judaica por exemplo não é difícil perceber que aquilo deu vantagens evolutivas mas àquelas comunidades eu concordo e até reforço isso com duas ideias uma ideia é a ideia desde logo a ideia da agência não é? a nossa perspectiva para a agência é a incapacidade de perceber um efeito sem ter uma causa a segunda porque eu acho mais uma vez a ver com a bioeconomia da natureza isto é a capacidade de acreditar numa coisa que para mim para muitos por mais evidente que não existe mas essa pode ter feito sentido do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista bioeconómico porquê? porque é um erro que para o nosso computador pode ser entendido como um R-tipo 1 e como nós sabemos o R-tipo 1 nós estamos preparados para o cometer porque é compensador o R-tipo 2 pode só se cometer uma vez exatamente e há cautela acho que até na senseiro de cartas havia um filósofo qualquer que até dizia que por exemplo não convinha muito mais acreditar do que não acreditar porque se acreditar e não existir não há problema nenhum se existir mesmo vamos ter problemas que não acreditavam há cautela mais por defeito cometer um R-tipo 1 havia não sei quem é que tinha um tipo que tinha um não sei quem era que tinha no gabinete uma ferradura ou uma coisa do género e alguém entrava lá ele era um académico conhecido e perguntava é uma personagem histórica conhecida um intelectual conhecido agora não me lembro quem é então mas o senhor acredita nisso acredita que isso dá sorte e eu não acredito nada disto mas dizem que funciona mesmo que não acredito exatamente exatamente essa é boa mas esse fenómeno tem tido tem apesar de enfim olhamos para muitas coisas e a religião está entre as várias causas de morte dos seres humanos não é por exemplo e é um fenómeno bastante mais complexo do que isto inevitavelmente ou seja eu acho que isto que ele diz é verdade mas a religião tem uma série de benefícios e malefícios mas aqui a atenção que tem que ver-se os níveis de análise da coisa como sempre se não é falácia ecológica é o erro ecológico porque vamos lá ver uma coisa é falar disso do ponto de vista da crença individual do estado interno do indivíduo na relação com outra coisa é falar da religião enquanto instituição e com as questões todas ligadas ao poder que estão associadas à questão da instituição isso é que eu digo que é mais do que isso exatamente tem vários níveis tem complexidade com as regras também rituais partilha oxitocina tem a ver com isso tudo o efeito no fundo do ponto de vista mental em muitos desses rituais pode gerar sensações de bem-estar como acho que geram quando estamos no Estádio da Luz a cantar o Inacional portanto esses rituais de maior escala hoje parecem corresponder à possibilidade de gerar estados mentais e estados de satisfação e prazer através da libertação da oxitocina no nosso cérebro por exemplo equivalente a outros rituais que eram feitos antigamente e que hoje em dia são mais difíceis de fazer não só rituais como interações porque hoje a escala é abissal e se não for através desses rituais é difícil hoje em dia muitas vezes conseguir interações como se conseguia portanto esse fenómeno como muitos outros tem vários níveis tem várias complexidades e tem que ser analisado com cuidado para não dar respostas muito simples não é? Todavia eu continuo a achar absolutamente inacreditável inacreditável como é que teorias como a do criacionismo são seguidas eu nessas questões inclusive já tive uma vez alguém nem foi cá e curiosamente nem foi cá em Portugal bocava com a questão do papel de Deus uma certa coisa que estávamos a falar e porque a pessoa dizia-se que era crente e que era religiosa e pronto tudo bem eu normalmente eu perguntei à pessoa como costumo perguntar sempre que é a minha preocupação é se houve vozes não houve vozes ok pronto tudo bem enquanto não ouvir vozes não há problema quando não está a ouvir vozes é que eu acho que é mais complicado não é? sim mas acho inacreditável como é que de facto ainda se no século XXI como é que nós continuamos a ter embora tenha vindo a cair todos os números mostram isso todos os estudos mostram isso a crença religiosa a crença religiosa tem vindo a cair já para não falar que enfim uma parte significativa do mundo é composto por indivíduos que estão na Ásia e portanto não têm sequer esses cremes religiosos que nós temos e a religião e isso vai ao encontro daquilo que o Paulo dizia da complexidade deste assunto é que a religião enquanto conceito é um bundle é uma aglomeração de várias coisas diferentes várias coisas estamos a falar de coisas diferentes e cada religião é um conjunto diferente dessas coisas há um lado de práticas há um lado de regras há um lado de crença num ente superior há um conjunto há um lado de moral eu acredito que muitas vezes em termos individuais isso possa ser um bom ansiolítico não tenho dúvidas disso que a pessoa se sinta confortável e que se sinta melhor não é? não entrago para aqui aquela essa coisa da felicidade não há disso porque acho que enfim a vida não tem não tem nenhum sentido em nenhum sentido eu não tenho nenhum propósito eu tenho nenhum propósito e a última coisa que quem a 3F quer saber é se alguém está feliz ou não está infeliz agora também aí quer na procura de uma explicação de uma agência qualquer ou de um agente qualquer uma causa para um efeito que eu vejo e desconheço a causa nós não lidamos bem com essa questão quer nessa perspectiva quer na perspectiva da pessoa sentir-se melhor é mais uma vez uma questão adaptativa também porque se a felicidade através da crença ou de outra forma qualquer fosse atingida e ficássemos nela tornava-se degenerativa e portanto estar sempre à procura dela é uma forma de adaptação e até aí nessas coisas que se criam do ser feliz não sei o quê mas há coisas que eu vejo todos os dias que me rio muito quando as vejo e leio aqueles slogans do tipo sonha muito acredita muito que vais conseguir quem sonha muito acredita muito e vai conseguir os segredos as coisas de autoajuda basta acreditar para conseguir todos os que acreditam conseguem há um lado disso isso é um enorme exagero mas há um lado disso é fármaco exato que é uma verdade metafórica e é fármaco é um fármaco que acredito que possa funcionar para muita gente eu estava a ouvir uma coisa no outro dia exatamente relacionada com isto não sei de quem era por acaso acho que era daquele tipo do Sapolsky não sei se sabe quem é que é biocomportamental que é uma personagem muito interessante ele tem uns cursos tem um curso disso que está até no Youtube está exatamente e ele dizia que por exemplo isto era a propósito da depressão salvo erro e ele dizia que as pessoas que atribuíam sucessos a fatores intrínsecos e insucessos a fatores extrínsecos eram as que tinham mais no fundo sucesso evolutivo neste sentido eram aquelas que que estavam melhor e que portanto que viviam bem e portanto no processo evolutivo eram aquelas que tinham menos depressão e portanto que estavam em melhor posição e é engraçado mas no fundo era uma ilusão no fundo o que elas faziam era se correu bem e nós conhecemos pessoas assim e o extremo disto é um completo imbecil não é? aquele tipo que acha se isto me correu bem é mérito meu se correu mal é porque foi um fator qualquer extrínseco a mim arranjas facilmente uma explicação que não me envolve na equação e é quase um teórico da conspiração Paulo vamos então examinar o nosso tempo eu queria só fazer uma última pergunta antes de passarmos ao livro e queria vou-lhe deixar aqui um rap se o Paulo alinhar um dia deste voltamos a falar porque isto para mim tinha ainda muito mais temas ainda do que falar para além deste só ainda antes de passar ao livro havia aqui um ponto como eu disse havia muitas outras coisas mas há um que está relacionado com este e acho importante para fechar este ciclo que é quem nos estiver a ouvir pode estar a estranhar aqui uma coisa porque é certo que nós estivemos sempre a ter esta conversa falando do que é tendencialmente verdade ou seja em média mas também toda a gente conhece a variabilidade que existe há um lado da variabilidade que não está ausente da nossa conversa mas há outro lado que me parece especialmente verdade na espécie humana ou seja se nós pensarmos apenas na seleção natural a seleção natural tenderá a produzir um caminho único e portanto tenderá a haver uma certa homogeneidade a espécie humana por na espécie humana o desenvolvimento ter passado a ocorrer de uma forma o desenvolvimento não a evolução ter passado a ocorrer de uma forma grupal o Hofstede ele próprio fala nisso no fim do livro dele ele tem um capítulo ultra interessante sobre isso mas sempre foi sempre foi sempre foi isto é mas nós os primatas já são sociais nós tornámos-nos culturais sabe porquê que as pessoas estão passando a vida agarrada do telemóvel? exatamente por causa disso por causa da pró-socialidade não é por causa muita gente pensa que está a ler as coisas mal pensa que as pessoas estão afastadas estão isoladas não exatamente ao contrário sim sim é o excesso de sociabilidade que nos faz estar constantemente agarrados aos telemóveis sim nós estamos feitos para isso e o meu ponto é que nós a humanidade evoluiu em grupo e dentro desse grupo é muito visível se nós olharmos para trás e que há papéis muito diferentes dentro desse grupo e isso explica esta complexidade ou seja dentro do mesmo grupo por exemplo desde tempos imemoriais desde a pré-história que havia o equivalente aos padres atuais ou seja havia pessoas naquele grupo que tinham havia uma segregação de funções e eu acho que isso isso traz complexidade a isto o que torna interessante e também aconselha alguma cautela explica a diversidade que nós temos até de personalidades por exemplo porque é que há personalidades tão distintas porque é que há pessoas porque é que há uma pessoa ultra extrovertida e um quase ermita não é? a minha intuição é que a explicação está exatamente na evolução de ser um grupo e o grupo absorver e até ser favorável ao grupo é heterogeneidade e não o contrário Bom o Osset fez um trabalho com o pai do Big Five considerou que uma parte significativa da variabilidade de traços de personalidade é explicada pelas dimensões dele o neuroticismo é muito mais prevalente na distância ao poder alta do que baixa e na necessidade de controle da incerteza também alta do que baixa Sim, sim o relacionaria mais com a questão da incerteza Agora, eu não não sendo uma causa obviamente sendo um fator de contexto que ajuda a explicar uma certa variabilidade desse traço no entanto eu acho que pode ter a ver e o que eu estou a dizer não é nenhuma explicação é um contributo aos meus 10 cêntimos eu acho que a evolução na nossa natureza grupal como de outras espécies fez com que no nosso caso em concreto porque a dependência dos outros é determinante nós somos altericiais e portanto é uma condição ou seja, sem a qual não sem o grupo não nos conseguimos sobreviver temos interesse que o próprio grupo seja bem sucedido o sucesso do grupo durante esta reta do metro dependeu sempre e sobretudo a partir da maturidade da altura da coordenação do próprio grupo e grupos mais bem coordenados têm melhores resultados que grupos mal coordenados e portanto papéis diferentes e papéis diferentes e a essência dos papéis da liderança por exemplo pode facilmente estimular o aparecimento de diferentes traços de personalidade dá o exemplo o líder natural para ser eficaz tem que ser desde logo tem que ser um guerreiro tem que lutar pelo grupo tem que ser um vigilante tem que estar atento às ameaças aí a questão do mais alto mais uma vez ver por uma que os outros tem que ser um diplomado porque tem que estabelecer relações com outros grupos porque os grupos também dependem de outros grupos para ser ele tem que ser isso tudo ou diferentes líderes não, não, espera tem que ser um gestor porque era ele que tinha que fazer a gestão dos recursos desde a água aos mandamentos tem que ser um professor passar a informação aos outros e tem que ser um árbitro para regerir os conflitos que aparecem e a essência destes seis papéis digamos assim está obviamente facilmente mais facilmente associada se quiser determinados traços de personalidade que são visíveis mais nos papéis do que nos outros na minha opinião o que é que acontece o que acontece é que enquanto estes papéis normalmente estavam dispersos por vários indivíduos dentro do grupo atualmente são exigidos a cada um de nós ao mesmo tempo e a pressão é muito maior e faz com que torna muito mais difícil ser isto tudo ao mesmo tempo ser um líder arco-íris se quisermos ser capaz de ser isto tudo e portanto e há muitos falhanços que têm a ver com isso e que se podem refletir também se podem refletir e eventualmente ter contribuído para o desenvolvimento de termos traços de personalidade e que depois as questões culturais do coletivo já supra-nos nem sequer eu é supra-nos mesmo amplificar ou ser mais fecundo um terreno mais fértil para determinados traços o offset diz que sim algumas coisas não me chocam não me chocam que de facto a presidência da distância ao poder alta que gera ressentimentos face à desigualdade em uma certa situação explica o neuroticismo por exemplo como os dados estão aí e há que pensar neles exatamente e faz sentido e esses perfis diferentes de líder por exemplo é muito curioso porque são contingenciais em certo sentido são também adaptações diferentes a realidades diferentes ou seja realidades diferentes uma realidade podia necessitar mais de um líder gestor e outra mais de um líder diplomata e outra mais de um líder não sei o que e isso por exemplo afetava o sexo masculino mas no sexo feminino a mesma coisa aconteceria ou seja nós estamos a falar por isso é que eu dizia que isto é aconselhar alguma cautela não é alguma cautela é não deixar de reconhecer essa complexidade por exemplo do lado das mulheres haveria também mulheres que assumiam o papel maternal e outras que assumiriam o papel de por exemplo recoletor e algumas até que assumiriam o papel guerreiro por exemplo em algumas tribos ou seja essa cultura tem sobre ela esta complexidade embora não deixe de ter uma orientação embora não deixe de ter uma tendência clara por cima dela enfim como dizia isto isto agora nunca mais terminava Paulo para terminar então convido a sugerir o livro o livro o livro que eu sugiro infelizmente não é em português não há problema é o livro do Sam Harris o Free Will sim é um livro muito pequenino lê-se muito bem e aconselho a quem o vá ler que vá preparado para ler duas vezes pelo menos e mais não digo foi um dos livros que mais me marcou e me mudou foi este livro do Sam Harris eu nunca li o livro já ouvi várias vezes falar sobre isso ao Sam Harris que ele tem um podcast que nós falámos ainda em off e que ambos ouvimos várias vezes e é muito difícil de compreender ele próprio eu estou sempre sempre que apanho coisas com ele sempre que ele faz suções públicas alguém faz uma pergunta sobre isso e é difícil mas eu ia explicar mas sim acho que fica melhor como teaser e é o tema que provavelmente e está muito relacionado com isto está eu diria que para terminar de uma forma polémica até que vou-me embora eu diria que não sei se conhece aquela ideia de que a maior como é que é a maior invenção do diabo foi fazer-nos acreditar que não existe já tinha ouvido eu tenho um ditado inspirado nesse que é assim eu acho que a maior seguramente de longe a maior de todas as criações da evolução foi gerar em nós a ilusão do livre-arbítrio eu acho que essa foi uma das maiores invenções da natureza eu não digo mais nada agora já sei que isto vai ser interpretado como ai destino é só isso não, não há problema porque o clube é do Sam Harris exatamente se correr mal e interpretarem mal escrevam para o Sam Harris é só isso Paulo, obrigadíssimo muito gosto tem gostado do 45 graus? nesse caso não deixem de seguir a página do podcast no facebook e se utilizarem a ios de o avaliar no itunes para além disso não hesitem em enviar questões ou sugestões de convidados são sempre bem-vindas e é muito bom saber o que vai na cabeça de quem ouve uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do patreon no site www.patreon.com barra 45 graus por extenso agradeço desde já aos patronos João Vítor Baltazar Ana Mateus e Salvador Cunha pelo apoio muito generoso até ao próximo episódio